Está sofrendo com a matemática para o concurso da PM São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, energia lá em cima. Tudo o que você precisa saber para a prova da PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Falta muito pouco para chegarmos aí no nosso objetivo, que é a sua aprovação. Beleza? Mas antes de começarmos aí a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Por quê, pessoal? Sempre que rolar um vídeo, sempre que rolar uma publicação, vai chegar aí para você. Vai chegar o vídeo para você. Então, não esqueça aí de ativar as notificações. E antes de começarmos aí a quebrar as questões, pessoal, eu preciso compartilhar isso com vocês. É o nosso combustível. É o que mostra que realmente estamos no caminho certo. É um relato. É mais um depoimento de um membro da família MPP. Mais uma vitória. Então, pessoal, Rapidex. Por quê, pessoal? Eu sempre peço para vocês prestarem aí atenção. Porque o próximo depoimento, pessoal, eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu. Então, vamos dar uma moral aqui para o amigo. Vamos prestar atenção nesse depoimento. Rapidex, ó. Depoimento do Rodrigo. Olha que depoimento bacana. Bem recente, de um concurso recente. Vamos lá. Não tenho palavras para expressar minha gratidão aos professores Renato e Marcão. O método MPP, ó, é maravilhoso. Graças a ele, gabaritei matemática e RLM no concurso do Detran São Paulo. Que venham outras provas. Rodrigo Scher. Cara, olha aí. Essa é a prova real que realmente estamos no caminho certo. Mais uma vida transformada. Mais uma vida impactada aí de uma forma muito positiva. Tudo através do método MPP. Isso pode acontecer com você? Com certeza. O primeiro passo para isso acontecer com você é você acreditar que o impossível é possível. Cara, o próximo depoimento. Escreve isso daí. Se você seguir, né? Se você seguir o método, né? Prestar atenção em tudo que a gente fala. Anotar. Você ter foco. Você foi aquele aluno disciplinado. Você renunciou a algumas coisas, cara. Eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu. Legal? E agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando, né? Já coloca aí, ó. Caneta e papel na mão. Sem mais delongas. Vamos dar início ao nosso aulão da PM São Paulo. Tá aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E vamos lá, pessoal. Agora é de verdade. Tá aqui, ó. Caneta e papel na mão. E simbora, pra cima da Bunesc. E claro, né? Baixem o material da aula que tá aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo tá o material da aula. E no final, no final desse aulão, vamos trocar uma ideia. Beleza? Vamos lá, pessoal. Pessoal, em uma caixa há várias canetas. Porém, algumas delas não estão escrevendo. Aí, vamos lá. Palavrinha mágica, né? A razão entre o número de canetas que não escrevem e as que escrevem é de 2 para 9, tá? Não saiu aqui a fração, tá legal? É de 2 para 9. Se 15 canetas que escrevem forem retiradas dessa caixa, A razão entre o número de canetas que não escrevem e as que escrevem passa a ser de 1 para 4, tá? Não sei por que não saiu aqui a fraçãozinha. O número inicial de canetas que havia na caixa era... Então, pessoal, questãozinha muito batida, né? Na PM São Paulo. Sempre cai uma dessa, né? Então, vamos lá. Questão de razão e proporção. Coloca o K que vem a solução. Esse é o método MPP. Então, questão de razão e proporção. Coloca o K que vem a solução. Então, vamos lá, pessoal. Primeira situação. Ele fala que a razão entre as canetas que não escrevem e as que escrevem é de 2 para 9. Então, as que não escrevem para as que escrevem é igual a quanto? Está na razão de 2, né? Para 9. Então, as que não escrevem vai estar para as que escrevem, assim como o 2 está para 9. Tudo lindo? Aí, pessoal, o que diz a regrinha, o macete, o método MPP? Questão de razão e proporção. Coloca o K que vem a solução. Então, não escreve 2K e escreve 9K. Beleza? Coloca tudo em função do K. A ideia é sempre essa. Aí, vamos lá. Só que ele criou uma outra situação para a questão. Olha o que ele está falando ali. Se 15 canetas que escrevem forem retiradas dessa caixa, a razão entre as que não escrevem para as que escrevem passa a ser 1 quarto. Então, pessoal, o que vai acontecer agora? Ele vai tirar 15 canetas que escrevem. Então, vai ficar N sobre E menos 15. Por que E menos 15? Porque ele retirou o quê? 15 canetas. Isso vai ser igual a quanto? Essa razão vai ser igual a 1 quarto. Aí, o que a gente vai fazer, pessoal? No lugar do N e do E, a gente vai colocar esses caras aqui. A gente vai colocar tudo em função do K. Então, vamos lá. N. Quanto vale o N em função do K? Pô, Marcão. O N é igual a quanto? 2K. Quanto vale o E em função do K? 9K. Então, no lugar desses caras que eu sinalizei aqui, eu vou colocar o quê? 2K e 9K. Então, como é que vai ficar ali a parada, pessoal? Vamos lá. 2K sobre 9K menos 15 é igual a 1 quarto. Eu só substituí. Não é isso? Só fiz a substituição. Agora, eu vou aplicar a propriedade da proporção. Não é isso? Cruzou. Multiplicou. Como é que vai ficar ali o pagode? Vai ficar 2K vezes 4. Engole o choro e se embora. Vai dar 8K. E 9K menos 15 vezes 1. Vai dar 9K menos 15. Tietê tetê, a caleta de um lado, o número do outro. Vai ficar 8K menos 9K igual a menos 15. 8 menos 9 vai dar menos, né? Vai ficar menos K. Menos com menos vai dar mais. Não é isso? Então, K vale quanto, pessoal? 15. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Ele quer saber a quantidade inicial, o número inicial de canetas. Inicialmente, nós tínhamos 2K e 9K. O que seria 2K, Marcão? 2K representa as canetas que não escrevem e 9K representa as canetas que escrevem. Então, qual é o total de canetas que tinha inicialmente? 11K. 2 mais 9, 11. Só que o K vale quanto? 15. Aí, pessoal, é só substituir. Total, 11 vezes 15 vai dar 1,65. Legal? Gabarito, letra E de eu vou passar na PM São Paulo. Questãozinha legal, que sempre cai. Já anota aí. É um tópico importantíssimo do seu edital. IPC, importante pra caramba. Isso vai cair na tua prova e você não pode errar. Legal? Vamos lá. Simbora. Para a próxima questão. Olha aí, pessoal. Quero ver se você está estudando. Tem questões, pessoal? Já tem um perfil. Você já olha e já identifica. Então, olhando essa questão aqui, ela é de qual assunto? Vamos ver se você está em dia. Eu vou fazer aqui a leitura da questão e eu quero saber se você consegue identificar qual é o assunto. Legal? E você vai colocar aí no bate-papo. Vamos juntos? Vamos lá. Tudo lindo? Tá tudo lindo? Então, simbora. Em um clube de advogados, o diretor é eleito a cada quatro anos. O coordenador administrativo a cada três anos. E o secretário a cada dois anos. Se em 2018 houve eleições para os três cargos, simultaneamente, em que ano isso ocorrerá novamente? Pessoal, qual é o assunto dessa questão? Marcão, muito fácil. Ideia de período, ideia de contágio ou período associado à ideia de simultaneidade, que vai acontecer novamente. Isso é um probleminha de MMC. Então, pessoal, você não pode errar isso na sua prova. Ideia de contágio ou período associada à outra ideia, uma outra ideia de simultaneidade, de que vai acontecer novamente, que algo vai acontecer novamente, esse probleminha é de MMC. Então, não troque ideia. Ideia de que vai acontecer novamente. Associada a essa ideia de período ou contágio, o probleminha é de MMC. Aí ficou fácil. O que a gente vai fazer aqui? Vai tirar o MMC entre 4, 3 e 2. E vai ver, o MMC vai dar a ideia de quanto em quanto tempo isso vai se repetir. Então, vamos lá. Aí ficou fácil. Tirando aqui o MMC por 2. Vai dar 2. Vai dar 3. Vai dar 1. Dá por 2 de novo? Sim. Vai dar 1. Vai dar 3. Vai dar 1. Dá por 2? Não. Dá por 3. Vai dar 1. Vai dar 1. Vai dar 1. Multiplicando os caras, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ou seja, a cada 12 anos, de 12 em 12 anos, isso vai acontecer novamente. Então, como aconteceu em 2018, quando é que isso vai acontecer novamente? Daqui a 12 anos. Aí você vai somar. Então, 2018 mais 12, vai dar 2.030. Legal? Gabarito, letra Charlie. Então, pessoal, isso aí você não pode errar. Ideia que vai acontecer novamente. Uma ideia de que vai acontecer novamente. Associada à ideia de período ou contagem, o probleminha é de M, MC. Legal? Mais uma para a conta, que cai também na provinha da PM. E vamos lá. Chegou a hora agora das frações. Simbora. Engole o choro e simbora. Vamos lá. Para cima deles. Vamos que vamos. Olha aí. Olha aí. Qual é a jogada, pessoal? Vamos lá. Um reservatório de água estava com um quinto da sua capacidade. Quando abastecido, com 1.760 litros de água, passou a 6 oitavos, né? Passou a ser, passou a ter, né? Saiu aqui da ordem. Passou a ter 6 oitavos da sua capacidade. Qual a capacidade total desse reservatório? Método MPP. Aqui a gente não usa o x. A gente não usa a variável aqui. A gente trabalha com a própria ideia da fração. Então, vamos lá, pessoal. O que está acontecendo aqui? Um reservatório estava com um quinto. Um quinto da sua capacidade. Quando ele foi abastecido com 1.760 litros, ele passou a ter quanto? 6 oitavos da sua capacidade. Só que vamos lá, pessoal. Já vou melhorar isso daqui. 6 oitavos. O que eu vou fazer com essa fração 6 oitavos? Eu vou simplificar ela. 6 oitavos é a mesma coisa que 3 quartos. Se você simplificar por 2. Sim ou não? Então, no lugar de 6 oitavos, eu coloco 3 quartos. Aí, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Número de um lado e fração do outro. Então, vai ficar aqui. 1.760 igual a 3 quartos menos 1 quinto. Porque quando eu joguei o 1 quinto para o outro lado, vai trocar de sinal. Como é que a gente faz essa continha aqui, pessoal? Multiplica os denominadores. Não é isso? Multiplica embaixo e cruza. Então, como é que vai ficar aqui essa continha? Vamos lá. Multiplica embaixo. E depois cruza. Sempre nesse sentido. Então, vai ficar 1.700, né? 1.760 igual. Vamos lá. Multiplica embaixo. 4 vezes 5, 20. Beleza. Agora, você vai cruzá-la. 3 vezes 5, 15. E 4 vezes 1, 4. Qual é a operação que está aqui? É a subtração. Então, 15 menos 4 vai dar quanto? 11. Aí, pessoal, para tudo. Para tudo. Chegamos aí no ponto-chave da questão. Sempre que acontecer isso, você conseguir. igualar uma fração a um valor numérico, você vai repetir o seguinte. Anote isso aí. A luz chegou. Eu sei que é uma coisa nova e você está assim. Pô, não acredito. Então, vamos lá. Sempre que acontecer isso aqui. Você conseguir igualar um número, um valor numérico, a uma fração. Aí, você vai repetir o seguinte. Apareceu igual, encontra o total. Sempre que você chegar nesse ponto aqui, para tudo, você vai encontrar o quê? O total. Apareceu igual, encontra o quê? O total. Agora, como é que eu vou encontrar o total, pessoal? Aí, é um processo mecânico. Presta atenção. Você vai pegar o valor, sempre. Pega o valor e divide pelo de cima. Então, eu vou pegar ali, 1760 e vou dividir por 11. 1760 dividido por 11. Perdão, vai dar 1. 1 vezes 11, vai dar 6, abaixo de 660. 660 dividido por 11, vai dar 60. Não é isso? Então, 1760 dividido por 11, vai dar 160. Então, pega o valor, primeiro passo. Pega o valor e divide pelo de cima. O resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Divide pelo de cima e o resultado, você multiplica pelo de baixo. Então, eu vou pegar aqui o 160 e vou multiplicar por quanto? Por 20. 160 vezes 20 vai dar quanto? 3 e 200. Gabarito, letra, delta. Então, pessoal, sempre que chegarmos nessa situação, repetindo, do número com a fração, para tudo. Por quê? Vamos encontrar o total. Apareceu igual, encontra o total. E como é que a gente vai encontrar o total? Aí, existe um processo, que eu estou pedindo aí para você anotar. Coloca aí no bate-papo, para eu ver o que você está anotando. Qual é o processo? Pega o valor e divide pelo de cima. Sempre. Pega o valor e divide pelo de cima. O resultado, você multiplica pelo de baixo. Sempre, sempre, sempre. Isso sempre dá certo, Marcão? Sempre. É o método MPP. Com o passar do tempo, você resolvendo vários exercícios, você acaba fazendo isso mentalmente. Você acaba fazendo isso mentalmente. Então, anota aí. Divide, pega o resultado, pega o valor e divide pelo de cima. E o resultado, você multiplica pelo de baixo. Esse processo vai te dar o quê? O total. Apareceu igual, encontra o quê? O total. Legal? Beleza? Então, pessoal, simbora para a próxima questãozinha. Agora, vamos entrar na geometria, né? Cara, tema certeiro também na sua prova. IPC. Importante pra caramba. Vamos lá. Olha aí. Qual é a jogada dessa questão? Caneta e papel na mão e simbora. Energia lá em cima. Vamos lá. Considere dois quadrados. Dois quadrados. A e B. Cujas medidas dos lados em centímetros estão indicadas na figura. Então, aqui é X e aqui é 2X. Se a média aritmética dos perímetros desses dois quadrados é igual a 36 centímetros, Então, a medida em centímetros do lado do quadrado B é igual... Então, pessoal, perímetro. O que é perímetro? É a soma dos lados. Como o quadrado tem quatro lados iguais, é só multiplicar por 4. É isso? Então, vamos lá. Perímetro do quadrado A vai ser quanto? 4X. São quatro lados iguais. Perímetro do quadrado B vai dar quanto? 8X. É só você pegar esse cara e multiplicar por 4. São quatro lados iguais. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 vai dar quanto? 8. Então, o perímetro do quadrado B vale quanto? 8X. Só que ele está falando para a gente que a média dos perímetros é quanto? 36. O que é a média? Eu vou somar esses caras e vou dividir por quanto? Por 2. Soma tudo e divide pela quantidade. Então, como são dois quadrados, vai ser 4X mais 8X dividido por 2. Isso tem que ser igual a quanto? 36. 12X dividido por 2 igual a 36. Engole o choro e se embora. Vamos lá. Se embora. 12 por 2 vai dar 6. 6X igual a 36. X vai ser igual a 36 dividido por 6. Que vai dar quanto? 6. Essa é a resposta? Não. Ele quer o lado do quadrado B. O lado do quadrado B é 2X. Está aqui, 2X. Ou seja, 2 vezes 6. Que vai dar 12. Gabarito. Letra E de eu vou passar na PM São Paulo. E aí, pessoal? Vocês estão gostando desse aulão? Coloca aí no bate-papo. Já deixou o seu gostei aí? Isso é muito importante para a gente. Cara, vamos juntos. Falta muito pouco para a sua prova. E eu tenho certeza que com o método MPP você vai gabaritar a provinha da PM São Paulo. Já estou vendo aí os seus depoimentos. Cara, humildade, hein? Vai arrebentar na prova aí no domingo. Cara, segunda-feira eu já quero o seu comentário, né? Eu quero, melhor dizendo, né? Eu quero o seu depoimento. Comentário não. Eu quero o seu depoimento lá no site. Pô, Marcão, gabaritei. Eu tenho certeza que vai acontecer isso. Show? Então, te aguardo lá no site, no depoimento, hein? Não esqueçam aí de deixar o seu depoimento. Porque eu tenho certeza que você vai gabaritar essa provinha. Provinha da PM São Paulo. Sempre a mesma coisa. Cabeça de gelo é sempre a mesma coisa. Não muda nada. É uma questão de volume, uma questão de áreas e perímetros, uma questão de razão e proporção, porcentagem, um gráficozinho. Cara, é sempre a mesma coisa. É o trivial. Não inventa. É só você seguir o método. Vamos lá. Olha aí. Determinada embalagem de molho de tomate tem a forma de um prisma reto de base retangular de medidas internas de comprimento e profundidade, respectivamente, de 10 e 6 centímetros, conforme mostra a figura. Sabendo que uma colher de sopa desse molho corresponde a 15 ml e que o molho dessa embalagem contém o equivalente a 36 colheres de sopa, Então, a altura interna dessa embalagem é... Então, pessoal, essa embalagem equivale a 36 colheres de sopa. Ou seja, o volume dessa embalagem vai ser igual a 15 vezes 36. Beleza? Por que, Marcão, 15 vezes 36? Porque cada colher de sopa tem 15 ml. Como a embalagem equivale a 36 colheres de sopa, então, qual é o volume dessa embalagem? É só você pegar e multiplicar. 15 por quanto? Por 36. Vou utilizar a técnica do quebra-quebra. Quem é o 15? Abre sempre o menor. Tem um 15 e 36. Quem é o 15? Pô, 15 é 10 mais 5. Aí você usa a técnica do quebra-quebra. Abriu, acabou. Só alegria. Como é que vai ficar aqui a quantia? Pensa comigo. 10 vezes 36. 360. Beleza. 5 vezes 36 vai ser a metade. Vai dar quanto? 180. Somando aqui os caras, vai dar 0. 8 mais 6, 14. É isso? 1. 3 mais 1, 4. Com 1, 5. Vai dar 540. Então, o volume dessa embalagem seria de 540 ml. Aí, pessoal, acabou. Como é que a gente acha o volume de um paralelopípedo? A gente já fez várias questões. O volume de um paralelopípedo é o CLA. Comprimento vezes largura vezes altura. Em outras palavras, é o produto das dimensões. Então, o volume é o produto das dimensões. Então, 10 vezes 6 vezes H tem que ser igual a quanto? A 540. 60H é igual a 540. Deixa eu colocar aqui para ficar bonitinho. 60H é igual a 540H. Vai ser igual a 540. Dividido por 60. Não é isso? 540 dividido por 60. Vou passar o facão aqui no 0. 54 dividido por 6 vai dar 9. Olhando ali as opções. Gabarito. Letra A. D. Aprovado no concurso da PM de São Paulo. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, pelo amor de Deus. Marcão, minha prova é esse final de semana. Eu estou desesperado aqui com a matemática. Você pode me ajudar. Tem alguma solução para o meu problema. Existe uma luz no fim do túnel. Cara, eu não aguento mais. Estou mandando bem aqui no português. Enfim, eu estou com dificuldade em matemática. Marcão, tem uma solução para mim? Com certeza. Está aqui. A solução para os seus problemas. Está aqui. Aulão da premonição. Não adianta mais eu falar. Faltando aí dias para a sua prova. Dias para a sua prova. Não adianta eu falar aqui em teoria. Ficar aqui. Te passar um curso teórico que não vai adiantar. Agora, a solução está aqui. Aulão da premonição PM São Paulo. Você que está desesperado, cara, está aqui. A tua salvação está aqui. O que é o aulão da premonição, pessoal? O aulão da premonição nada mais é que um curso de revisão. São 40 dicas matadoras que vão deixá-los aí de cara para o gol. Vou anotar aqui. 40, exatamente isso. 40 dicas matadoras que vão deixá-los de cara para o gol. A sua aprovação está aqui. Separamos essas 40 questões, pessoal, para ficar suave, em 4 blocos de 10. Pegamos todo o edital da PM São Paulo. Fizemos um estudo da prova da PM, da Banca Unesp. E, cara, preparamos aquele material que, com certeza, a tua aprovação está ali. São 40 dicas. São 40 dicas, 40 questões, de acordo com o edital, que vai fazer toda a diferença na hora da sua prova. Marcão, quero comprar. Está aqui. Quero investir, quero comprar. Cara, está aqui. O link está aqui. Agora é com você. Agora é com você. A responsabilidade está contigo, cara. Está aqui. A solução está aqui. Faltam poucos dias para a sua prova. Se você acreditar em você, primeira coisa, você tem que acreditar em você, que é possível. e estudar. E estudar, revisar, né? Tudo que nós falamos nesse aulão, você vai conseguir ter um bom desempenho no domingo. Porque a PM, cara, as questões são sempre as mesmas. É só você acreditar ali e seguir o método. Beleza? Qualquer dúvida sobre o aulão da premonição, entre em contato com a gente. 021, não pode esquecer do 21, 970044133. Legal? Está aí a solução para o seu problema. Beleza? Agora, pessoal, vamos à nossa mensagem que eu tenho colocada aqui nos aulões, como eu fui falando, né? Tenho falado aí com vocês. É uma coisa que eu acredito. Então, vamos lá. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Aonde você deseja chegar? Ô, Marcão. PMSP. 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 Pô. Quem vai te levar até lá? O estudo. Então, lembre-se. O estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Legal, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Fique com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.